Senhor, atende a minha oração Necessitado e sofrendo estou Guarda a minha alma da tentação Salva o teu servo, pois santo sou Misericórdia quero de ti Pois todo dia vivo a clamar Dá-me a alegria diante de ti Tu que estás sempre pronto a perdoar Na minha angústia te buscarei Pois entre os deuses és o meu Deus Em teu caminho prosseguirei Nos verdadeiros ensinos teus Ei, dei louvar-te, Senhor Deus meu Teu nome santo exaltarei Concede forças ao Filho teu E para sempre descansarei Senhor, atende a minha oração Amém Quão bom é a Cristo ter Ó, que paz no meu ser Seu amor pode me transformar Sim, Cristo amou a mim Na cruz provou o amor Sofrendo grande dor Para a minha alma salvar Sim, Cristo amou a mim 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 Dá-lhe o teu coração Ele o aceitará Então terás o perdão Sim, Cristo amou a mim 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 A dois mil anos em Jerusalém Apareceu um pregador Sua imagem transmitia-nos E o povo chamava Jesus E vamos todos cantar Louvar a Deus Criador E agradecer ao meu bom Jesus Por ser nosso Salvador Vilas, montanhas e campos Multidões iam nele buscar O perdão e a paz infinita Que o seu Pai o mandou ensinar E vamos todos cantar Louvar a Deus Criador E agradecer ao meu bom Jesus Por ser nosso Salvador Por Judas foi ele traído E a Pilatos levado Jesus Qual foi seu crime? Ninguém respondia Mesmo assim o pregaram na cruz E vamos todos cantar Louvar a Deus Criador E agradecer ao meu bom Jesus Por ser nosso Salvador Amém 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 Antes de ti mais ninguém E atualmente também És o amor verdadeiro Deus hospitaleiro Altíssimo Rei És o amor verdadeiro Deus onisciente Altíssimo Rei Criaste o céu e a terra Rios e mares também Chamaste trevas de noite De dia, luz, tudo bem Criaste aves e plantas Toda a beleza que há Criaste a mim Tua imagem Ó querido Jeová Criaste a mim Tua imagem Ó querido Jeová Antes tu deste uma ordem A de ti obedecer Deste por fim o livre arbítrio Salvação ou padecer Deste por fim o livre arbítrio Salvação ou padecer Criaste o céu e a terra Criaste o céu e a terra Criaste a mim Tua imagem Ó querido Jeová Ó querido Jeová Criaste a mim Tua imagem Criaste a mim Tua imagem Ó querido Jeová Criaste a mim Tua imagem Por Deus, por isso, sou feliz Como a flor do jardim Também responde assim Como os pássaros cantam Entoando amor, todo ser que respira também deve louvor. Olha, vê como lindo o mar e finto é criação de Deus. Veja, quanta beleza, Deus na nobreza fez, tudo em prol dos céus. Ouça, que a natureza diz, que é também feliz, porque provém de Deus. Como o rio que corre com destino ao mar E o verde das matas que abrigam animais E a pedra que é dura ajuda a construção. Olha, vê como lindo o mar e finto é criação de Deus. Veja, quanta beleza, Deus na nobreza fez, tudo em prol dos céus. Ouça, que a natureza diz, que é também feliz, porque provém de Deus. Deus na nobreza fez, que é também feliz, porque provém de Deus. A cada instante quero teu olhar. Senhor, Senhor, a tua mão. Te quero na alegria ou na provação. Quão frágil sou e quando esta jornada que vim vai. Eu subirei, sim, face a face eu hei de contemplar. Oh, rei dos reis, a cada instante quero a tua proteção. Se a cada instante quero a tua proteção. Vou caminhar. Vou caminhar. Senhor, rei dos reis, a cada instante quero eu viver. Senhor, Senhor, com devoção. A cada instante quero eu viver com amor e com ação. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar. Com grande emoção. No privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também queria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim. E olhar os seus olhos, serenos e meigos, e como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. E ao ver as gravuras nos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor. Meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio, não creio, não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo, de rosto alegre, pois creio num Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Aleluia! 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 Verei o seu rosto, verei a Jesus como ele. Aleluia! Verei o seu rosto, verei a Jesus como ele. Kinabinosa Nossa fé sem as obras é mortal. Foi assim que o Senhor ensinou Se o amor realmente não há. Nem as obras, nem a fé têm valor Sem amor é impossível agradar a Deus E as obras são frutos do amor Nossa fé necessita das obras do amor Mas que abelha precisa da flor Minha fé pode ser intensa E é capaz de até montes transportar Sem amor nada posso fazer Só o amor pode a fé consagrar Sem amor é impossível agradar a Deus E as obras são frutos do amor Nossa fé necessita das obras do amor Mas que abelha precisa da flor Tudo a Cristo a ti entrego Tudo sim por ti darei Resoluto, mas submisso Sempre, sempre seguirei Tudo entregarei Tudo entregarei Sim por ti Jesus bendito Tudo deixarei Tudo a Cristo a ti entrego Corpo e alma Eis-me aqui Este mundo Tudo mal renego Oh Jesus Deus me aceita Tudo me aceitarei Tudo entregarei Tudo entregarei Sim por ti Jesus bendito Tudo bendito Tudo bendito Tudo deixarei De ti Jesus bendito De ti Jesus Senhor Eu tenho precisão Só teu divino Só teu divino amor Só teu divino amor Dá paz ao coração Oh meu Jesus Oh meu Jesus Oh meu Jesus comigo Vem estar agora Até que no céu contigo Eu vou morar Oh meu Jesus comigo Vem estar agora Até que no céu contigo Eu vou morar Eu vou morar Eu vou morar Cristo meu Mestre Eis meu querer Tua vontade Sempre fazer Fazer-me forte Pra resistir Duras fraquezas Que possam vir Que possam vir Cristo meu Mestre Cristo meu Mestre Eis meu querer Mais santidade De vida ter Fazer-me firme Fazer-me firme Cristo meu Deus Pra não deixar a senda dos céus Eu vou morar Eu vou morar Eu vou morar Eu vou morar Todo meu querer Todas das minhas Faltas vencer Faz-me rijo para lutar, para a vitória sempre grandão. A cada passo que eu dou na vida, é um degrau a mais que subo ao céu. Em Cristo tenho a melhor guarida, e da morte não temo laver. A cada passo vou me aproximando, daquele lar que Cristo prometeu. E passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Estou seguro em suas mãos divinas, que me conduzirão ao santo lar. Em Cristo tenho a chave certa que abre, o portal da glória celestial. A cada passo vou me aproximando, daquele lar que Cristo prometeu. E passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. As vezes sinto-me tão desolado, quando as tristezas vêm me assaltar. Então eu olho para o mestre amado, que me diz ser firme no avançar. A cada passo vou me aproximando, daquele lar que Cristo prometeu. E passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Mar, quando tu quebras na praia, ó grande mar, criação do Senhor. Mar, quando tu quebras na praia, ó grande mar, criação do Senhor. Em ver tuas belezas sem par, guardando mistérios sem fim. Às vezes fico a contemplar, esse imenso mar que Deus criou. E em contemplar, esta imensidão, penso no poder do Criador. Mar, quando tu quebras na praia, ó grande mar, criação do Senhor. Em ver tuas belezas sem par, eu sinto o poder do Senhor. Em ver tuas belezas sem par, ó grande mar, ó grande mar, ó grande mar, ó grande mar. És criação do Senhor, ó mar Do vale da sombra da morte, do ventre da escuridão Clamei a Deus e senti alguém segurar minha mão E logo se fez plena luz e uma voz murmurou junto a mim Sou Jesus, sou Jesus, sou Jesus, sou Jesus Porque não há paz sobre a terra, Senhor E o ódio e a guerra sufocam o amor É que o mundo esqueceu que eu sou o filho de Deus Que um dia eu fui levantado da cruz e de braços abertos clamei Sou Jesus, sou Jesus, sou Jesus Sou Jesus, sou Jesus Que um dia eu fui levantado da cruz e de braços abertos clamei Porque não há paz sobre a terra, Senhor Porque não há paz sobre a terra, Senhor E o ódio e a guerra sufocam o amor É que o mundo esqueceu que eu sou o filho de Deus Que um dia eu fui levantado da cruz e de braços abertos clamei Sou Jesus, sou Jesus, sou Jesus Sou Jesus Sou Jesus Eu sou Jesus e te amei Noite azul, céu sereno Num barco pequeno Vou deslizando no mar E a brancura da lua nas águas flutua Numa beleza sem par De longe parece ouvir-se uma prece No vento, nas ondas, na escuma que envel Emoldura o caminho que passa o barquinho Seguindo as estrelas que o guiam do céu Mas em dado momento transforma-se o vento Cessa da lua ao clarão E o mar tão bravio É um desafio Ao barco sem direção Com voz de lamento Com voz de lamento Do meu pensamento Orei ao meu mestre Com fé sem igual E voltou a bonança Vitória se alcança Olhando pra Cristo O eterno fala Leve ao meu mestre Um arroz A flor Early Imagem de Deus se nos fez por amar Para a glória divina o mundo mostrar Mas o homem falhou e de Deus se afastou Sem ao menos prever o que iria perder Da eternidade, pois, Deus planejou A redenção da cruz ao pecador E da glória dos céus Ele ao mundo desceu Para de novo nos legar A imagem de Deus Sim, eu creio, Senhor Que és o meu Salvador Meu pecado tirou Mas o preço pagou Viverei pra cantar Tão real salvação Minha vida é de dar Também meu coração Nunca compreenderei Tão grande amor Que o seu Filho deu Ao pecado A imagem de Deus Com fervor Louvarei E enquanto eu viver Seu amor Cantarei Riquezas mil O seu Filho deu Deu de Jesus E um lar tão lindo Pra morar No reino eterno De glória e luz A vida e vida vou gozar Morar Morar nos céus Terei prazer Meu Salvador Desejo ver Oh, que alegria Terei um dia Em ver Jesus Em ver Jesus Meu Rei Oh, quão feliz Serei dos céus Em ver o rosto Do Senhor E face a face Ali sem véu Adorarei Meu Rei Redentor Morar nos céus Terei prazer Meu Salvador Desejo ver Oh, que alegria Terei um dia Em ver Jesus Meu Rei Um gozo eterno Ali terei Naquele lar De glória De glória e luz Alegrinha Terei um dia Terei um dia Em ver Jesus Eu, rei Eu, rei Eu, rei Entrega Entrega a Deus As tuas horas As tuas horas Tristes Quando ninguém Te pode confortar Recorre a Deus Recorre a Deus As lutas As lutas desta vida Sem mais tardar Entrega-lhe teu ser Pois afinal Sem dor e sem sofrer Descansarás Para sempre Para sempre Em seu lar Pelo mundo perdido Vagando Sem descanso Sem paz Sem paz E sem luz Já no ocaso Da vida Chegando Precisava Do amor De Jesus Sou feliz Pois achei O caminho Que a ditosa Morada Conduz Sou feliz Porque tenho Comigo O ilefável Amor De Jesus Quando tudo Julgava Perdido Aos cuidados Do mestre Me pus E por este Caminho Florido Me encontrei Me encontrei Com o amor De Jesus Sou feliz Pois achei O caminho Que a ditosa Morada Conduz Sou feliz Porque tenho Comigo O inefável Amor De Jesus E hoje em dia Aditoso Cantando O meu hino De glória De glória E de luz Minha vida Fiel Vou levando No poder E no amor De Jesus Sou feliz Pois achei O caminho Que a ditosa Morada Conduz Sou feliz Porque tenho Comigo O inefável Amor De Jesus Salmo 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 ... Quando opresso eu me sinto Sob um peso esmagador É Jesus o amigo que eu quero ter A sangrenta cruz me aponta Dá-me paz interior É Jesus o amigo que eu quero ter Dos amigos o melhor Seu amor jamais tem fim Ultrapassa tudo quanto se disser Quero dar-lhe todo o amor Retribuindo o amor a si É Jesus o amigo que eu quero ter Quando estou em tentação Minhas forças a faltar É Jesus o amigo que eu quero ter Pois seu braço traz-me escape Seu poder é salutar É Jesus o amigo que eu quero ter Dos amigos o melhor Seu amor jamais tem fim Ultrapassa tudo quanto se disser Quero dar-lhe todo o amor Retribuindo o amor a si Retribuindo o amor a si É Jesus o amigo que eu quero ter Ao chegar aquele rio Esperando ir além É Jesus o amigo que eu quero ter É Jesus o amigo que eu quero ter Transportar-me a por certo A feliz Jerusalém É Jesus o amigo que eu quero ter É Jesus o amigo que eu quero ter Dos amigos o melhor Seu amor jamais tem fim Ultrapassa tudo quanto se disser Quero dar-lhe todo o amor Quero dar-lhe todo o amor Quero dar-lhe todo o amor Retribuindo o amor a si É Jesus o amigo que eu quero ter 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 Aos astros ele dá o céu A cada rio ele dá um leito E um caminho para mim E um caminho para mim traçou A minha vida eu entrego a Deus Pois o seu filho entregou por mim Não importa onde for Seguirei meu Senhor Sobre terra ou mar Onde Deus mandar irei Deus enumerar cada crão de areia As ondas ouvem seu mandar Os ventos em seus rumos Seu carinho faz abrir a flor A minha vida eu entrego a Deus A minha vida eu entrego a Deus Pois o seu filho entregou por mim Não importa onde for Seguirei meu Senhor Sobre terra ou mar Sobre terra ou mar Onde Deus mandar irei Em seu querer Encontro paz na vida E bênçãos que jamais gozei Embora venham lutas e tristezas Tenho fé que Deus me guiará A minha vida A minha vida eu entrego a Deus Pois o seu filho entregou por mim Não importa onde for Seguirei meu Senhor Seguirei meu Senhor Sobre terra ou mar Onde Deus mandar irei 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 Irei